Uma das mais lindas que eu já vi O jeito dos cabelos dela, moço Foi eu que escondi, até no modo de vestir Eu insisti com ela, moço Eu estava sempre ali, mas essa moça inventou uma água E quis fugir de mim Eu só queria que ela soubesse Que o tempo vai passar, ela será só uma história Pra eu contar, mas se ela soubesse Vai passar, mas me devolva o coração Pra eu namorar Foi o jeito dos cabelos dela, moço Foi eu que escondi, até no modo de vestir Eu insisti com ela, moço Eu estava sempre ali, mas essa moça inventou uma hora E quis fugir de mim Eu só queria que ela soubesse Que o tempo vai passar e ela será só uma história Pra eu contar, mas se ela soubesse Vai passar, mas me devolva Eu só queria que ela soubesse Que o tempo vai passar E ela será só uma história E ela será só uma história Pra eu contar, mas se ela soubesse Vai passar, mas me devolva o coração Pro amor amar Pra eu contar, mas me devolva o coração Pro amor amar Pro amor amar Pro amor saturando, mas me devolva o coração